A Manga Rosa A Manga Rosa A Manga Rosa Linda morena, fruta de veste, tem farina, caldo de cana, caiana, vem me descutar Morena Tropicana, eu quero teu sabor Oi, morena Tropicana, eu quero teu sabor Vai ser! Morena Tropicana, eu quero teu sabor Ô minha gente tão bacana, cante agora, por favor Tá, manga, acende a luz Música Morena Tropicana, eu quero teu sabor Oi, morena Tropicana, eu quero teu sabor Ô, minha gente, vamos agora Eu vou fazer um improviso Tirando do juízo Fazendo na hora cá Eu daqui, você de lá Você de lá, eu aqui Não existe ti-ti-ti Na base do improvisar Vou dizer que é aia, você diz que é oiô Quando eu disser que é oiô, responda que é aia Oiô, 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 aia, oiô, oiôô, oiô, 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 oiô Ô minha gente, vamos lá, todo mundo atenção Batendo palma de mão, pra poder me acompanhar Vou dizer que é aia, você diz que é oio Quando eu disser que é oio, responda que é aia Aia, oio, 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 aia, oio, 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 oio Oioio, oio, oio, oio Oh minha gente, vamos agora, todo mundo atenção Batendo palma de mão pra poder me acompanhar Eu vou acelerar Minha gente bem depressa Eu vou agora todos em pé Pra poder me acompanhar Ai, ai, ai Ai, 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 ai из Бoyoyoyo Vai! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Foraí na Copicana Eu quero seu sabor Oi, morena, tua picana, eu quero o teu sabor Oi, morena, tua picana, eu quero o teu sabor Oi, morena, tua picana, eu quero o teu sabor Oi, morena, tua picana Oi, morena, tua picana, eu quero o teu sabor